Fala aí pessoal, quando eu fiz o on-box do monitor LG, monitor LG de última polegada, estou usando ele aqui, eu comentei com vocês que eu estava aguardando chegar um cabo DisplayPort, que inclusive é necessário para funcionar a solução de PIP, segundo o 0800 da LG, e ele chegou hoje, eu vou começar alguns testes, então só para mostrar para vocês, esse aqui é o cabo, é o mesmo do anúncio da Amazon que está aparecendo na tela, eu vou até deixar o link na descrição depois para vocês, quem se interessar, e ele veio aqui numa embalagem simples, nota fiscal, e uma mensagem de boa compra da loja. Eu vou fazer um vídeo no meio da semana sobre esse cabo aqui, esse adaptador, para ligar o microfone de celular no notebook, mas eu vou antecipar, o vídeo deve sair na quarta-feira. Eu vou fazer a abertura da embalagem, vou colocar no computador, e aí eu vou fazer alguns testes com o FreeSync do monitor, primeiramente no Linux, para ver se a gente consegue colocar a frequência de 75 Hz, e também da solução da LG, que funciona só no Windows. Então eu estou mostrando aqui o cabo para vocês, e eu quero antecipar uma informação que eu achei, pesquisando alguns vídeos sobre o cabo DisplayPort, e aí eu quero compartilhar com vocês, e vou até dar os créditos dessa informação, eu achei nesse canal aqui, o TiverMatch, e ele coloca uma informação a respeito de uma característica dos cabos, diretamente do site da DisplayPort. Esse texto está em inglês, eu vou deixar ele na descrição do vídeo, mas em resumo, ele fala o seguinte, qualquer cabo DisplayPort suporta os padrões de DisplayPort, pelo menos o 1.1 e o 1.2, e aí eu acredito que o 2.0 que está para ser lançado, já foi anunciado esses dias, deve entrar na mesma categoria, mas ele fala aqui no texto, vocês podem até ler na íntegra depois, que qualquer cabo DisplayPort, ele tem as capacidades necessárias para rodar qualquer configuração de DisplayPort. Eu teria necessidade de ter o dispositivo, no caso o notebook monitor, sendo 1.2 para algumas funcionalidades, e a única ressalva que ele faz, que é uma coisa óbvia com relação a preço, é que um cabo de melhor qualidade, ele vai minimizar o risco de você ter interferência na imagem, a gente tem algum problema, mas não é relacionado à construção técnica do cabo, e sim à qualidade dos materiais utilizados. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição para vocês, e assim que eu instalar o cabo aqui, eu vou dar uma parada no vídeo, eu faço os testes e coloco aí para vocês, tanto o teste do FreeSync, e aí da frequência também, que pelo menos no HDMI ele não funcionou acima de 60 Hz, e também da solução da LG, que é aquela solução de funcionar com o PIP, que é o Picture-in-Picture, mostrando duas entradas no monitor ao mesmo tempo. Tá bom? Pessoal, então eu fiz vários testes com o cabo de Playport, o cabo HDMI, inclusive com o software de divisão de tela da LG, que é o Screen Split on Screen Control. O que eu verifiquei? Ele tem a opção aqui, através desse software, de eu montar um padrão de tela, e aí eu posso dividir entre três partes, quatro partes, e inclusive esse recurso PIP, que é uma janelinha pequenininha. Então, a primeira coisa que eu percebi, corrigindo uma informação que eu passei para vocês no vídeo anterior, que o monitor não aceita 75 Hz no cabo HDMI. Na verdade, ele aceita. A única diferença é que no cabo HDMI, você não vai ter a função FreeSync para habilitar, e aí você vai ter que usar um cabo DisplayPort para poder habilitar essa função. Então, eu vou puxar aqui a janelinha de configuração da NVIDIA, para mostrar para vocês. Eu tenho aqui o monitor ligado no cabo DisplayPort, essa primeira entrada, e o monitor ligado no segundo, que é a segunda entrada, que é a HDMI. Se eu vier aqui na resolução, e mudar a resolução da porta HDMI para 75 Hz, e do cabo DisplayPort para 75 Hz, no monitor, eu vou mostrar aqui para vocês, posso puxar a janelinha da câmera, como eu estou usando dois monitores, eles têm três áreas no Windows, e até vou fazer uma observação com relação a um recurso que é colocado na página desse monitor. Então, está aqui o monitor, se eu vier aqui no menu dele, eu consigo visualizar nas informações, aqui em configurações, informação geral, informações. Eu estou utilizando ele a 2560, 1080, 75 Hz. Nesse momento, eu estou utilizando a porta, a entrada DisplayPort. Se eu faço a alteração para a HDMI 1, que é onde eu tenho ligado o meu outro cabo, ele está ligado na HDMI 1, que é a mesma tela do Windows, que eu estou compartilhando na mesma máquina, e aqui, nas observações, nas informações, eu tenho aqui 2560, 1080, 75 Hz. Eu fiquei em dúvida no começo, porque quando você coloca a primeira vez em 75, ele dá uma crítica, falando que a resolução que está sendo utilizada não é recomendada pela fábrica. mas, curiosamente, depois que você reinicia o computador ou usa ele como padrão, ele para de dar essa mensagem. Então, nesse software On Screen Control, você conseguiria fazer a divisão da tela. Então, só para vocês verem, aqui tem dois desenhos de monitor, e aí vem uma observação com relação a essa última função aqui. Deixa eu ver se eu coloco, se dá para ver. Quando eu coloco essa PIP, aparece um quadradinho ali no monitor. Esse quadradinho, segunda página aqui do monitor, ele tem aqui as funções, e ele faz um pedaço aqui de propaganda, falando, visualizar duas entradas ao mesmo tempo através de PIP. E aí, pessoal, depois de muito brigar, muito tentar achar informação, eu liguei para o call center da LG, os dois atendentes pareciam meio perdidos, não sabiam muito bem como orientar para fazer funcionar essa opção. Até então, eu até pediria que quem está assistindo, se conseguiu fazer diferente, me avisa para eu poder fazer um teste aqui. Mas, até então, o que eu consigo fazer com essa função PIP? Se eu abrir um determinado aplicativo, deixa eu ver se eu pego um qualquer aqui, vou pegar até uma janela aqui do navegador. Se eu pego a janela do navegador, se eu colocar a imagem na tela aqui, e eu arrasto lá para o meu monitor, eu consigo, a área fica verde, e essa janela, ela fica dentro desse quadradinho. Então, eu conseguiria pegar um, por exemplo, um navegador que eu estou usando para assistir um vídeo no YouTube, ou alguma coisa assim, e deixar ele sobreposto às outras informações na tela. Eu não consegui visualizar duas entradas ao mesmo tempo, eu estou usando o computador com uma HDMI e uma DisplayPort, mas eu fiz um teste com outro computador ligado na HDMI, e o monitor não permite que você mostre duas entradas do monitor, e muito menos faça a alteração através desse software aqui, que teria a função de agilizar as configurações, além do ScreenSplit, ele tem outras funções de configuração do monitor. Então, eu conseguiria fazer a configuração do monitor mexendo no brilho, no contraste, fazer alguns presets com relação a aplicativos, e configuração de tempo de resposta, inclusive ligar e ligar o F5. Nem com o aplicativo dele ver eu consigo acionar as duas entradas ao mesmo tempo, e aí fica uma crítica, porque esse monitor, ele é um monitor que toda a propaganda dele é voltada para produtividade, maior produtividade. E isso, no meu modo de vista, é um ponto negativo muito grande, inclusive pela propaganda que eles fazem, é uma propaganda que quem é leigo vai achar que realmente mostra as duas funções, e depois de pesquisar, eu descobri que, na verdade, esse PIP, ele faz essa imagem pequenininha uma dentro da outra, e tem uma outra função que é disponível em alguns monitores de LG, então eu deixei aqui aberto mais um, que é esse 29UM68P, nas especificações técnicas, ele tem uma função chamada PBP, que é Picture by Picture. Essa função, ela permite que você divida o monitor em dois, e aí você ficaria, aqui onde eu tenho o monitor, que eu estou mostrando aqui, que eu, no caso da função PIP, eu teria somente uma janelinha pequenininha embaixo, através dessa função, deixa eu até, eu tenho, se eu colocar com a janelinha PIP, ele vai ficar com uma, ali onde vai piscar, deixa eu só pegar o monitor correto aqui, ali, onde apareceu aquele quadradinho vermelho, é onde eu vou ter uma janelinha pequenininha que vai sobrepor, mas ele não mostra a outra entrada. No caso do PBP, Picture by Picture, ele dividiria o monitor em dois, e eu ficaria aqui, no meio do monitor, para cá, uma entrada, e no meio do monitor, para lá, outra entrada. Então, do ponto de vista de produtividade, seria muito melhor, e acho que atenderia mais a proposta que eles quiseram de monitor de produtividade. Então, fica essa informação, eu não sabia, eu, depois de muito pesquisar, no site do monitor, não tem, o manual, não fala nem do PIP, o 0800, não sabe desse monitor, a informação do primeiro atendente, é que esse monitor é lançamento, e eles não têm informação, e eu achei estranho, porque um dos vídeos que eu achei para configurar essa divisão de tela, ele mostrava, aqui, quando eu faço o menu do monitor, aqui embaixo, onde tem configurações, aparecia uma tela dividida, escrito PBT. Então, não é um recurso que você consiga, pelo menos, num primeiro momento, pelo que eu pesquisei, habilitar para o software, você vai ter que, isso vai ser função do firmware do monitor, e aí, só se eles lançassem alguma atualização, algum jeito de atualizar o monitor, que você conseguiria colocar isso. tá, então, esse primeiro ponto, o ponto do cabo DisplayPort, a diferença, é que você, passa a ter a capacidade de habilitar o FreeSync, e aí, para quem usa o Windows, para poder habilitar o FreeSync, você vem aqui, em configurar G5, esse é o painel de controle da NVIDIA, e você vai habilitar, G5, compatível com o G5, quem tem placa AMD, deve ter outro jeito de habilitar o FreeSync nativo. Lembrando que esse monitor, ele não é um monitor certificado para G5, então, ele vai aparecer aqui embaixo como monitor selecionado, não está validado como compatível com o G5, mas ele funciona na frequência de 75 Hz. Tá, então, era isso que eu queria mostrar para vocês, e lembrando o comentário que eu fiz no começo, num primeiro momento, não tem diferença de cabo 1.1, 1.2, 1.4, que o mercado vende. É o mesmo cabo, desde o 1.1, segunda informação da DisplayPort, você pode utilizar qualquer cabo com a ressalva de que um cabo mal construído, ele pode gerar alguma interferência, algum problema de utilização na imagem do monitor. Tá, então, queria deixar mais essa informação aí, mais essa observação, principalmente, a questão do PVP e do PIP, que era algo que eu esperava, eu acho que eles podiam ter colocado ou uma opção de mudar por software a porta de entrada, ou então, um controle, que eu já até vi um vídeo no YouTube reclamando que poderia ter um controle para poder facilitar a mudança, e daria um pouco mais de veracidade para a propaganda de fácil configuração e maior produtividade, porque do jeito que foi feito, toda hora você vai ter que ficar mexendo no monitor para poder mudar de uma entrada para outra, caso você utilize mais de uma entrada conectada ao monitor, e considerando que o monitor tem três entradas, não é uma coisa tão absurda assim você considerar no dia a dia que você use mais de uma entrada que você já tem disponível, inclusive, comprou com elas. Tá bom? Então, mais um vídeo para vocês, pessoal, no meio da semana eu vou trazer um vídeo a respeito de um conector para microfone, caso vocês tenham aí uma demanda de usar microfone no computador, um jeito barato de a gente poder utilizar isso. Quem não é inscrito no canal, escreve, marca o sininho para quando aparecer novos vídeos no canal vocês receberem a notificação. Um abração, pessoal! Tchau!